Tá gravando? Fala rapaziadinha, tudo bom com vocês? O Sabex termina aqui pra mais um vídeo Hoje quarta-feira, dia 17 de fevereiro Quarta-feira de cinzas, né? Um diazão top O carnaval deu todo assim, cara Se fosse época de fuga e bagunça, um carnaval normal Era chuva Mas pensa em quatro dias firmes O último dia que choveu pra cá foi sexta-feira Quando eu vim de São Paulo, lembra? Sábado amanheceu um diazão assim e assim ficou, cara Muito massa mesmo Fiquei em casa esses quatro dias na praia, né? Minha mulher não trabalhou, ela trabalhou a pandemia toda Em momento nenhum ela pegou na quarentena Trabalhou até sábados pra dar conta da demanda Ela trabalha no essencial, então Ela teve esses quatro dias e eu em casa com a família fui aproveitar Ontem apareci uma cotaçãozinha pra Mato Grosso do Sul, Campo Grande Por conta de eu não estar na praia, acabei não pegando Não sei se ia fechar também, mas não passei nem o orçamento Porque ele queria pra ontem mesmo E eu tava... Pode passar, tio? Bateram aqui? O que que foi? Tiozinho mandou ir? Abriu a escadinha? Aqui tem uma escola Nós estamos em Laguna, pessoal O Garizão, o Gabriel Gais lá pra pegar o... Ah, não é Gari não, é da sinalização aqui da rodovia Boa saúde, Gaisão Estamos em Laguna, estamos quase embaixo da ponte Alinta Garibaldi, a ponte fica aqui na frente, ó Nós vamos passar por baixo dela Porque a entrega foi num bairro aqui na... Perto da BR Então vamos passar pelo traçado antigo da BR-101 Por baixo, né? Vamos ver a ponte da Laguna por lateral Não sei se a posição que vai pegar a ponte Mas enfim Vamos... Vamos tocar E aí Não cheguei nem a contar porque eu queria pra ontem isso E eu não tava Cheguei hoje e tô fazendo as minhas entregas regionais E... Pra ser bem sincero Espero que eu fique nas regionais até sexta-feira, cara Porque eu tenho bastante coisinha pra resolver Tenho que fechar Fazer meus custos Da Sabex Das viagens que eu fiz na semana passada Faltam ainda eu pegar algumas informações Falta eu pegar o sem parar e o extrato Pra ver o quanto que eu gastei de pedágio Falta eu fazer a soma do combustível A soma de alimentação E eu tenho uns clientes que eu não dei atenção Na semana passada aqui na minha regional Que eu quero dar atenção pra eles Nessa semana Que eu fiquei muito ausente na semana passada Que eu fiz três viagens De mil km cada uma Né? Só ida Então eu quero dar uma atençãozinha Pros meus locais Que realmente são os que me mantêm, né? Então como eu saí muito na última semana Lá tá a ponte no final Não sei se a câmera tá pegando a ponte, ó Vai marzão aí Pessoal, fala a verdade, hein? Dos canais de entrega Quem é que pega Quem é que trabalha na melhor escritória Regional, hein? Quem é que trabalha com a melhor vista do escritório, né? Fala a verdade, hein? Quem é que tem mais essa vista aqui Todos os dias Todos os dias, cara Por isso que eu sinto muita falta Quando eu vou pra longe, assim Essa minha tranquilidade Essa aí, olha só Essa Cara, é energizante Tu trabalhar num local assim, ó Lugar aberto, natureza Agora eu vou lá em Braço do Norte Vou lá em São Mildigério Vou lá no meio dos abelhãozinhos Lá onde tem os porquinhos Lá onde tem lá os chiqueirão Frigorífico, entendeu? Aí, olha só Olha só o escritório A janela do meu escritório de hoje Sem mais delonga Rapaziada Mercado Livre Vai fazer agora Suas próprias entregas E vai pegar o filé E vai deixar só Eita E vai deixar só Só O couro Pra rapaziadinha aí Que trabalha com o Fiorino Ah, tá no pareciga Estou recapiando E tá no pareciga Então é isso O Mercado Livre agora Vai entregar com seus carros próprios Motoristas Vai pegar o filé da entrega E vai nos deixar só com Nos deixar, não, né Deixar quem trabalha Os fiorineiros Quem trabalha com entrega Só com o osso É isso mesmo? Porque o papo que tá Estão batendo foto aí De carro de Mercado Livre As vans Amarelas Caracterizada Fazendo entregas Tudo van Van nova E aí o papo é que Mercado Livre Estão me procurando aqui No direct No arroba Herminio Sabava Ou no arroba Sabex Brasil Que é o que eu mais Estou presente Que é o que eu mais respondo Tá? E estão mandando pra mim Herminio Ah, soubesse do Mercado Livre Soubesse do Mercado Livre Então eu fui pesquisar Falei primeiro com um amigo meu Que vende pelo Mercado Livre E não é qualquer vendedor De lojinha de Mercado Livre Ele vende A distribuição dele É uma das maiores do Brasil Naquilo que ele vende Volta e meia Ganha prêmio Vai no Rio de Janeiro Tem final de semana no Rio Ganha premiação Porque aqui ele vende Tanto pelo Mercado Livre Que ele ganha Essas premiaçãozinhas Então ele tem um monte De informação Que a maioria não tem Eu não tenho Eu nunca entreguei Pro Mercado Livre Não entrego pro Mercado Livre É bem provável Que eu nunca vá entregar Ele nunca diga nunca Mas é bem provável Que eu nunca vou fazer Esse tipo de entrega E aí Mas eu conheço muita gente Que me procura Que me relata Que me fala Pelo canal Sabe que eu tenho um canal Então vão me relatando Vão me falando Mas esse amigo meu Que me contou Esse tipo de coisa Mais o que o cara Pesquisa aqui Pesquisa ali A gente vai tentando Mastigar um pouquinho Tentar chegar no mais próximo Do que realmente é Que o que é mesmo Eu acho que ninguém sabe Só quem trabalha No Mercado Livre Mas a gente vai fazer Aqui uma especulação Nós vamos raciocinar Juntos Tá bom E aí Fiquem à vontade Para vocês escreverem aí Se tu tiver alguma coisa Que tu possa acrescentar Nisso que eu vou dizer Está mais do que a vontade Divirtam-se aí Nas caixas de comentário Rapaziada Mercado Livre De uns anos para cá Primeiro vamos assim O que é o Mercado Livre O Marketplace Ele é uma loja virtual Ele cede um espaço Uma loja virtual Para qualquer pessoa Que tem uma lojinha Qualquer um hoje Que queira vender alguma coisa Abre uma conta No Mercado Livre E consegue vender Consegue anunciar Para o Brasil todo Através desse Marketplace O Mercado Livre Já tem muitos anos Tinha bastante problema Na época De mercadoria que não chegava De produtos que vinham variados De golpe Foi melhorando bastante Tinha muito vírus Isso há 10, 12 anos atrás Não lembro muito bem a época Mas ele tinha esse problema Que não era confiável Mas de uns anos para cá Ele deu um boom O Mercado Livre está no hype Ele está na crista Ele deu uma porrada financeira E hoje ele é sinônimo De entrega de internet Ok Muitas lojas do Brasil todo Milhares de lojas do Brasil todo Vendem através do Mercado Livre Eles usam o espaço Do Mercado Livre É como se eles usassem A loja física Para vender os seus produtos E aí o Mercado Livre ganha Na distribuição Na venda Uma comissão Eu não sei qual é o rendimento Do Mercado Livre Em cima das operações Mas se eu tenho uma lojinha De artesanato Eu posso vender pelo Mercado Livre Abro uma conta Eu boto quem comprar E aí a entrega fica por minha conta Fica pela conta do cliente Aí no acerto Tu decide quem vai pagar o frete O Mercado Livre Ele tem tecnologia Tem grana Tem dinheiro Tem a inteligência artificial É claro que ele sabe Tudo que é vendido Através dele Quais são os principais itens Quais são O que vende mais O que dá mais retorno As regiões dos países Onde mais vende Os bairros Tal, 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 tal De posse dessa informação Decidiu Vou abrir minha própria loja virtual Eu tenho o Marketplace Todo mundo vende através dele Porque não eu vou vender Né? E tem a informação Tem relatórios Tem os gráficos Tem estatística, né? Porque passa tudo por ele Então é fácil Eu vou dar um exemplo Bem tosco Bem 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 primário Ah, o Hermínio Trabalha De terceiro Fazendo frete Entregas Pra uma loja De Produto de limpeza Todo dia eu levo Ah, aqui estão as notas Dos produtos Aí o Hermínio Começa Com a experiência Eu tenho que olhar A nota pra conferir Pra embarcar Pra desembarcar Pra deixar no cliente Ali tá o preço Ali tá não sei o que Tá não sei o que E eu fico algum tempo Entregando Pegando a manha Dos produtos Daqui a pouco Aí eu vou ver O que mais vendeu Pra quem vendeu Quem é que mais vende Quem é que mais compra Que produto que sai mais Ah, depois de algum tempo Vou abrir a minha própria lojinha De produtos de limpeza Eu sei quem são os clientes bons Eu sei os que compram em volume Eu sei os Ah, o que sai mais É a água sanitária É o desinfetante É o cheirinho É o multi-user É o avar roupa E vou vender só o filezinho De produtos E vou ofertar só Pra aqueles clientes Que eu sei que compram bem É uma baita De uma filha da putice É Mas é business É negócio É o que acontece O mercado livre de postos De tanta informação Tanta gente ganhando dinheiro Através do marketing Para esse dele Pra eu abrir A minha própria loja De e-commerce Entendeu E aí o que foi Que me fez Tá abrindo agora Centro de distribuição Gigantescos E tá fazendo a própria distribuição E uma forma De conseguir vender Ter uma vantagem Em cima dos concorrentes Que usam marketing Tipo esse dele É preço Se eu vendo Eu vendo Eu entrego Eu consigo dar um preço melhor Aí a questão é Lá do começo O mercado livre Vai ficar com o filé Da entrega E vai tirar a entrega Dos fiorineiros Vai diminuir muito agora A quantidade de fiorino Rodando com o mercado livre Porque eles estão na área E vão pegar o filé E vai deixar o ossinho Pra nós Ou que vamos ter que vender Os carros E não é É entre aspas O mercado livre Não vai entregar em quebrada Em favela Em área rural Vai ficar só Para os fiorineiros Não necessariamente Se eu, Hermínio Estou lá em casa Quero comprar um celularzinho Vou comprar pelo mercado livre Achei um que eu gostei O preço bacana E está na loja do mercado livre Eu vou comprar Vai chegar lá em casa Um carro amarelinho Agora se eu moro em favela Se eu moro em quebrada Se eu moro em sítio Se eu moro em área rural Se eu moro em área praiana Se eu comprei na loja do mercado livre Vai vir lá em casa Para um carro do mercado livre O amarelinho Caracterizado Entendeu? Não vai diminuir O número de ofertas De demanda De fiorineiro Vai porque vai ter mais carro Do mercado livre Mas não que o mercado livre Está pegando a distribuição só Para pegar o fioézinho Das entregas E deixar só Só a xefa Para o pessoal Não O que me vendeu É me entrega Agora se é Se é área nobre Se não sei o que Se é shopping Se é área comercial Se é onde se concentra Lá 10, 12 entregas Num endereço só Detalhe Mas quem for comprar No mercado livre Vai receber em casa No mercado livre No endereço que botou lá Entendeu? É claro A chance de vir com frete Pago é maior Porque a distribuição é devis A venda é devis Daqui a pouco Eles vão até comprar Uma livraria E vão vender livre Daqui a pouco Eles vão comprar Uma empresa De sei lá De peça para carro E vão vender peça para carro Tudo eles estão comprando Quando tu domina Quando tu domina Toda de ponta a ponta A operação A chance de tu dar Um preço melhor Para o final Que está comprando É maior Então automaticamente Vai diminuir Centro de distribuição Terceirizado Vai diminuir Número de gente Vendendo Porque o mercado livre Vai começar a vender Vai quebrar muita gente Vai diminuir Muita gente Que hoje Aluga galpãozinho Pega a operaçãozinha Daqui e dali Para distribuir Para o mercado livre E vai começar Não tem mais justo Porque perto Vai ter um galpão Gigantesco Com centro de distribuição Do mercado livre Entendeu Um preço melhor Então por aí diminui Mas não porque O mercado livre Vai pegar só A distribuição boa E vai deixar ruim Vai ter um agora Aqui ó Vamos construir Um governador Celso Ramos Depois de Foranópolis Havia uns 20 30 km Diz que é gigantesco E aí como é Que é feita a distribuição Pode ser feito De algumas maneiras Pode ser que o mercado livre Compre as suas Vans Novas Pinte de amarela Ótio 5 E contrato de motorista Pode Eu acho pouco provável Isso é um modelo Ultrapassado Aí o Correio Que não deixa mentir Que os carros Eram do Correio E tu passa aí Às vezes Perde rodovia Aí tem revenda Aí tem sucatão Aí vendendo Fiorino Cangu Dobô Tudo amarelo Lá Do Correio Que os caras usaram Até não poder mais Acabaram com o carro Destruíram o carro E estão vendendo agora E estavam apodrecendo Dinheiro parado É um modelo ultrapassado Eu acho que não é Mas também não tenho certeza Não posso dizer Que os carros Não são dele Eu acho que não é Pode ser Que os motoristas Sejam contratados Que nem eu Motoristas Autônomos Com vans Me chamaram Airmini Eu tenho um contrato Para entrega de mercado livre Eu quero que tu Bote teu carro de amarelo Bote mercado livre Use o nosso uniforme Vai trabalhar para nós Exclusivo Vamos chegar Se chegar no valor de mercado Um valor de acerto Bom para os dois A gente fecha Ok Mas aí é terceirizado Eu sou dono do meu carro Manutenção Combustível É tudo comigo né Se o valor final Chegar dentro do que eu quero Que compense Isso tudo ok Pode ser que seja isso Pode O que eu acho que é É um método usado muito Nos Estados Unidos Que é o tal do leasing O motorista pode ser Funcionário Carteira assinada CMT Contratado pelo mercado livre Ou até por uma empresa De personalização De mão de obra Que nem essas que fazem De vigilância De limpeza de shopping De vigilante Não sei o que Pode também E o carro é leasing É de uma localiza da vida O cara chama a localiza lá Eu quero 20 vans Eu quero 50 vans Aqui Tu vai ter A manutenção Fica tudo com eles Dependendo do número De carros Bocados Pela empresa Que nem nos Estados Unidos A empresa Dona dos carros Dona do leasing Ela bota até lá dentro Oficina Mecânico Entendeu? Manutenção É muito comum isso Lá nos Estados Unidos Com caminhão O cara tem leasing De 400 caminhões 400 carreta A empresa do cavalo Mecânico É uma A empresa das carretas É outra Tu alugou muito? Vamos botar um mecânico A, um emetricista Um funilheiro Tu vai pagar um valor mensal Tem empresa que é valor fixo Valor por Por KM rodado Tudo assim hoje em dia Impressora E ninguém mais compra Tem muita impressora Na tua empresa Tu vai contratar Uma empresa de impressora Eles cobrem por cópia Tira um relatório Ué, cobre por cópia Não tem mais porque tu manter uma impressora cara Cheia de peça Manutenção Técnico Não O contrato diz que aquela impressora tem que estar lá Tenta arrumar Tu não conseguiu arrumar na hora Bota outra Backup Tchau Eu acho que é isso Eu acho que vai por ser leasing Tu pega uma localiza da vida Tô dando só um exemplo pessoal A localiza é o exemplo que me vem na cabeça Bota lá 50 vans A manutenção fica tudo por conta dessa empresa E os caras E os funcionários Ou são da própria Mercado Livre Ou são da própria De uma empresa de mão de obra Entendeu? E aí eles fazem A Transbem Que puxa pra Havan Ah, quem diga que a Transbem É da Havan É do Luceno Hang Tu bota aqueles caminhão botado lá Tá, o Havan Não sei o que Transbem Nunca Não lembro de o Luceno Hang Ter falado Eu já repostou algumas vezes Coisas da Transbem No Instagram dele oficial Eu acredito Dá em entender que a Transbem É da Havan Só puxa a Havan Porque até Se não me engano A Casas Bahia Que teve problema com distribuição Com motorista Com desvio Com não sei o que Com não sei o que Com o Eu acho que a Transbem É da Havan E só puxa pra ela Pode ser que seja isso Pode ser que a A frota de entrega Da Mercado Livre Vai ser na Mercado Livre Pode ser que sim Pode Pode ser que seja Carros alugados Portados Mercado Livre Pode Pode ser contratados Que nem eu Que é carro e motorista Contratado E caracterizado Mercado Livre Pode também Mas eu acho que é Alizem Eu acho que são Carros alugados A questão é Como a Mercado Livre Entrando também no jogo Vendendo e entregando Vão diminuir O número de galpõezinhos Que hoje consegue pegar Algumas distribuições Vão diminuir também Consequentemente A Fiorinos rodando Vai tender Vendendo Fiorinos sim Porque Se é Mercado Livre Pegar a maioria das vendas Com preço melhor E tem um centro De distribuição gigantesco Que entrega tudo De um dia pro outro E a mercadoria Vai de avião Porque o avião também É descontratado O avião não é deles O avião pesquisei O avião É de uma empresa De transporte De cargas aéreo E o contrato Eles fecharam É o tal do Mizen Eles fecharam Uma parceria com essa empresa O avião fica à disposição Do Mercado Livre E é plotado O Mercado Livre Fica bacana Bonito Mas não é Por isso que eu acho Também Um dos motivos Que eu acho Que a van Não é É nesse modelo Modelo de Wizen Aí é achismo Meu Tá Então é isso Então vai Vai diminuir Porque o Mercado Livre Entrou no jogo Entrou no jogo De vender E de entregar Agora não Porque o Mercado Livre Vai lá na distribuidora Que tu entrega E vai dizer assim Ó não Eu vou entregar E eu quero entregar Nos tais bairros Tais lugares Onde tem 10 entregas No endereço só Onde tem 12 E vamos deixar só A Xepa Favela Quebrada Sítio Praia Pra quem Para o senhorineiro E uma lotinha só Tá Eu acho que não é isso Vai diminuir Porque o Mercado Livre Entrou no jogo Mas não Porque Ele vai pegar Só o fiozinho Da entrega Por pegar só a entrega Pra ele é muito pouco Tá bom turma Essa é a minha visão Se não concorda Escreve Se concorda Escreve Se tu pode Alguma forma Contribuir Na discussão No fórum A caixa de comentário É toda De vocês Um forte abraço Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo A outra coisa Eu acho Que o Mercado Livre Tá crescendo demais Mais cedo ou mais tarde Ele vai acabar sendo engolido Se vai continuar Ainda como o Mercado Livre Eu não sei Tem aquela coisa Do dono Do fundador Querer ver a sua empresa Lá em cima E tal Mas chega no momento Que cresce tanto Que o cara perde o controle A Apple O Jobs aconteceu isso Com ele E o Mercado Livre Talvez às vezes Seja comprado Por um grupo DHL Um grupo FedEx Um grupo Magalu Da vida Que a Magalu Hoje tá comprando Tudo que é do e-commerce Comprou a NetJus Pode ser que a Magalu Compre Pode ser que a DHL A FedEx Vai achar mais difícil Pra ele só do transporte Pode ser que a Amazon Compre também O Mercado Livre Que é concorrente direto Porque talvez A Amazon tá chegando forte No Brasil Ela tem bala Ela tem capital É uma gigante Aí Do varejo E Melhor me ter Como parceiro Como sócio Do que como concorrente Então às vezes Opinião minha também Eu acho que daqui A alguns meses Ou até anos Vão anunciar A fusão Ou a venda Do Mercado Livre Pra Amazon Magalu Ou outros Então é isso aí Rapaziada O Monopoly Nunca é bom O consumidor final Sempre acaba perdendo Quanto menos concorrente Tá aí a nossa gasolina Que não nos deixa mentir Mas Vamos ver aí Já já Os próximos capítulos Isso aí Tá bom gente? Obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E hoje Tá gravando Tchau 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 Tchau